Já que você chamou, a gente vai trazer agora uma reportagem mostrando parte do que aconteceu em Santa Catarina com essas temperaturas negativas em mais de 30 municípios. E ela que chegou, né? A neve, o frio, a geada e o pessoal que buscou os pontos turísticos na Serra Catarinense pôde aproveitar e curtir. Mas também a preocupação com as pessoas que vivem em situação de rua, com as estradas. Nós tivemos novamente congelamento na Serra do Rio do Rastro, mas é claro que a Militar Rodovela Estadual está acompanhando e orientando os motoristas. Vejam a reportagem. O frio em Santa Catarina veio mais uma vez. Fumaça na chaminé e casa bem quentinha para se proteger desta onda de frio. O problema é quando a gente precisa sair dela. Vale toca, casaco, o que for para enfrentar o frio. Tem que se vestir bem, né? Senão não aguenta. Tem que se vestir bem. Cinco blusas e fora o pijama, a meia, o calçado, luva. Três calças, umas quatro, cinco blusas e muita meia para poder suportar esse frio. Na Serra, a previsão era de neve e ela pareceu discreta. Alguns flocos foram registrados em São Joaquim e também em Urubici, por volta das oito horas da noite. E amanhã começou com temperaturas abaixo de zero. Esse hotel do centro de São Joaquim, os quartos estão completamente lotados. E mesmo durante a semana, a média de ocupação vem variando de 70% a 80% já desde o ano anterior. A partir do momento que os meteorologistas anunciaram que havia uma possibilidade de neve, a partir de segunda-feira, nós já ficamos com o hotel lotado até no domingo. 100% da ocupação? 100% da ocupação. Houve chuva congelada na Serra Catarinense e na SC390, na Serra do Rio do Rastro, dois pontos da pista amanheceram congelados. A guarnição da Polícia Militar Rodoviária controlou o trânsito, que não chegou a ser interditado, mas ficou mais lento. A cidade de Joinville, no norte, também amanheceu gelada. Os termômetros marcavam mínima de oito graus. Com isso, cidades do Planalto Norte estão mobilizadas para atender pessoas em situação de rua. Desde as primeiras ondas de frio deste ano, 105 vagas de abrigos já foram disponibilizadas em Joinville. São Bento do Sul conta com um abrigo provisório para fornecer banho, janta, descanso e café da manhã. Em Major Vieira, a prefeitura montou um quarto de passagem. E as equipes de assistência social de Rio Negrinho, Mafra e Três Barras estudam a possibilidade de abertura de abrigos temporários. Já em Campo Alegre, um abrigo foi preparado com alimentos, roupas e cobertas para aqueles que mais precisam. Junto com a Defesa Civil, a gente está monitorando esses moradores de rua quando chegam. A gente tem roupa coberta, essas coisas, a gente está tudo bem preparado. Já sabemos que vai chegar esse frio, nós temos que estar bem preparados para receber o pessoal. Em Criciúma, no sul do estado, uma casa de passagem está à disposição para moradores em situação de rua. Tanto o abrigo municipal quanto o centro pop estão abertos para que as pessoas possam passar a noite mais aquecidos e seguros nesses dias frios. Em Blumenau, uma van reforçada com cobertores ajuda a população que vive em situação de rua ou vulnerabilidade a ficar mais protegida nesses dias gelados. No abrigo municipal, mais pessoas estão chegando, mas muitas acabam ficando somente por alguns dias ou pernoitando e voltam às ruas. A gente encontra aquele usuário que não quer vir conosco, mas ele está extremamente debilitado, por exemplo, com uma situação de saúde. A gente chama, aciona a equipe de saúde, o consultório na rua, para fazer o atendimento. A nossa assistente social vai à rua, a campo, fazer o atendimento também nesse espaço, tentar identificar quais as demandas que a gente pode atender. Mas, infelizmente, em algumas situações, o usuário não aceita nenhum tipo de ajuda.